Música Ô irmão, não vai rolar de jogar peladinha porque daqui a pouquinho vai entrar o programa no ar já, inclusive inclusive já entrou, manda um alô pra galera que tá te assistindo aí nesse momento, babu, manda ver Sei lá, não sei se ninguém te ouviu, mas tá tranquilo Um abraço, valeu meu querido, vou ter que desligar, valeu Ô galera, tudo bem? Foi mal fazer isso na frente de você, falando no telefone, coisa feia né mano que abo Falando no telefone na frente do telespectador É a falta de consideração com os caras telespectadores aí É a falta de consideração, desculpa, porque o pessoal faz programa em casa e fica meio folgado assim né Olha, você pode participar do nosso programa sem ser ligando meu celular e enchendo o saco do Brasil inteiro Através do e-mail que é o marcelo.adnei.com.br Você manda pra cá a sua ideia de, sei lá, de qualquer coisa Por exemplo, tem o Bruno Giresse que nos manda esse e-mail falando, Adnei, me faz um favor Pergunta pro Quiabo por que ele quer tanto se parecer com o Chimbinha da banda Calypso Por que, Quiabo? Que papo é esse de Chimbinho, Quiabo? Tô em outro estilo agora, tô no estilo, estilo, estilo black, black Estilo Fresno? Black hair Estilo Fresno Quiabo, aliás, eu vou falar aqui Eu gostaria de ver uma coisa sua, Quiabo Eu gostaria de você, fazendo uma imitação aí do Fresno, do NX Zero Poderia presentear a gente com essa imitação? Ah, mas eu não sei cantar essas, mas eu não sei cantar essas músicas não Claro, tu sabe, vai lá, manda ver, vai Como é que eu vou cantar? O tema é safadeza, o tema é safadeza, vamos lá A minha safadeza vai te incomodar Porque você não é tão safada Isso aí, vai Vamos lá, começa a chorar, começa a chorar, vai E você vai ficar aí, parado, enquanto eu fico safado Chora Deixa eu ver teu lápis de olho, pra sair, me ouvir Muito bom, rapaz Aê Quiabo Quiabo Que você é fadeza, demais Todo dia, tudo igual, ele sempre quer pra... E todo dia, falo pra tu Que você é fadeza, demais Que você é fadeza, demais Todo dia, tudo igual, ele sempre quer... Minha bala Eu vou chorar Eu fico mal Eu me tremo Só porque eu sou Emo Emo Sou emo Emo Valeu, Família NX, todo mundo ligado Vamos continuar aqui, Zenilde Fonseca Que nome bonita, Zenilde? De BH, Belzonte, Minas Gerais Marcelo, gostaria que você falasse Dos vários tipos de reality shows que tem por aí Tem nos Estados Unidos Que a mulher tem que convencer a família De que ela quer se casar com um gordo mal educado Esqueci o nome, beijo Meio louca a mulher, né? Ah, que doidona essa mulher aí Doidona, reality show Olha, reality show é uma coisa realmente fantástica Vocês todos devem saber Que uma coisa que eu amo nos reality shows São os discursos do Bial Já falei isso aqui algumas vezes Que é um poeta, né? Uma oportunidade Da gente, o quê? A gente tem uma poesia Não é, Cabo? É verdade Se você fosse o Pedro Bial Como você me eliminaria desse programa, Cabo? Eu ia falar assim pra você Você tá fora daqui Sai daqui Não, o Bial é muito mais sutil do que isso Quem você gostaria que eu eliminasse desse programa? A Labial Aqui desse quarto Elimina o câmera O câmera É, o Ivan O Ivan Muito bem É Em 1921 Os irmãos Marx E os irmãos Lumière Descobriram que a lente É um mecanismo poderoso de transmissão E as pessoas podem, através dessa lente Recapitulare Do latim Recapitular Se informar E é por isso que Edmur Você está demitido desse programa Tchau Edmur Obrigado Veio pra cá Isso aí Dá tchauzinho Muito bom Metalinguagem Você é craque Pode ficar com a gente É brincadeira É Legal Agora isso que você falou É um estilo meio justos O justo também elimina as pessoas O justo também elimina O justo é um cara mais incisivo Olha, os seus takes são realmente limitados Você não consegue fazer movimentos terciários Que sejam compatíveis com os anseios da minha empresa E por isso, já que você tem uma mão ruim para o foco Nunca foca o que importa Você é um profissional ruim O máximo que você vai conseguir é trabalhar na MTV Então você está demitido É isso, né? O Roberto Júlio É um cara, né? Vai direto ao ponto, né? Ele é o cara O Roberto Júlio é o cara O Justice is the man Reality show Tu guarda de reality show, cara? Ah, rapaz Eu não vejo televisão não, viu? Eu só vejo essa televisão aqui, ó Quem ganhou foi o nosso querido Max O nosso querido Max Que vê o nosso 15 minutos Que assiste o nosso programa O nosso querido Max Que fez o mini-hang luz lá na casa É mesmo, rapaz É muito legal Eu que lido com o computador aqui Se o Max fosse assim Ele faria assim, ó Aí eu maximizava aqui A tela, né? Pum, veio Aí ele quer ver uma tela que está atrás Ele faz assim O que a gente faz? A gente minimiza Né? Minimiza Maximiza Minimiza É muito ruim essa piada Vou até acionar o detector de piadas ruins aqui Né? Agora, imagina o cara que é viciado em reality show, né? Aí boninho, na moral É boninho, ó Uma boa aí Passa umas 5 minutinhos aí pra gente, hein? Bota o pessoal aí Confira o pessoal aí Na moral, pô 5 minutinhos aí Filma aí Filma o pessoal aí na casa aí Vai Ah! Deixa eu eliminar alguém Vai Ih! Boninho, ó Boninho, ó Eu pago Vai, eu pago Faça um cheque Hein? Ah! Ih! Ah, meu Deus do céu É viciado, cara O cara fica É difícil O cara experimenta um quê? Uma síndrome de abstinência ali Entre o fim do Big Brother E o início do outro ano, irmão É, rapaz, isso é uma coisa de louco isso aí Meu Deus do céu, hein? Isso é uma coisa de louco Imagina um reality show na favela Ah, ia ser legal isso aí, irmão Bom, é No dia de hoje Porra, eu vou eliminar o Anderson Porque o Anderson, porra Tá ligado? Os homens subiram na casa O maluco tava dormindo Não soltou os rojão Aí, porra Comprometeu todo o trabalho aqui da casa Além disso, porra Ele Porra É o dia dele Porra Lustraza AK-47 O maluco não quer saber De lustraza AK-47 Quer saber só de mandar recado De dormir Porra Meu irmão Aí, porra O maluco Porra Não recarrega, né? O celular pré-pago Que nós temos aqui Passa trote lá pro lado de fora Pra ameaçar as pessoas Pra não votar em mim Então, porra Infelizmente O eliminado dessa semana Vai ser o Anderson Eliminado o Anderson O Anderson caiu até a tira O presunto do Anderson, né? Lógico Que bacana esse reality show favela E qual outro reality você gostaria de ver? Ah, rapaz Podia ser o reality erótico Reality erótico? Mas não tem esse Tila tequila Tila montila Tila tequila Tila tequila Montila Essa galera que preenche a madrugada Na programação aí, né? É Shot of Love 2 Shot of Love É, impressionante Aliás, o nosso programa é meio reality show, né? Total A gente tá aqui no quarto, então Estamos aqui em casa, né? Temos um formato Na Opoia MTV Esse ano tem oito programas de 15 minutos Até que eu era no banheiro, até, né? Tem banheiro Porra, daqui a pouco vamos lá no banheiro Que é um local que, né? Um local de chavada Agora o negócio é o seguinte Vou perguntar pra você que tá em casa assistindo Qual reality show você gostaria de ver? Ih? Ah, eu gostaria de um reality show, assim Seria acompanhando o Ronaldo Como sou corintiano Ou seja, uma casa onde existisse só mulheres gostosas, assim Com a Imane House Eu acho legal um reality show, tipo Com universitários Desde o início, quando o cara tá saindo do ensino médio Procurando os cursinhos Aí depois as tentativas de entrar nas universidades É, o produtor de evento Acompanhando a rotina, as festas Ó, eu queria ver um reality que seguisse a vida de alguém Sobre a rotina de uma pizzaria, assim O dia inteiro de uma pizzaria Tipo, Jadel Gregório Ou Malra Imagem Esse pessoal do atletismo Porque o atletismo no Brasil é muito desvalorizado, sabe? Um reality show sobre a minha vida Olha, eu moro na p*** que pariu Chego aqui cansado Pego o metrô, pego o trem Chego ferrado no trampo Levo comida de rabo Chego aqui e não consigo terminar os trabalhos E no final de semana Ainda arranca o tempo pra sair com a galera Demais, hein? Ah, esse cara é bom Eu fiquei impressionado Agora do reality show do Ronaldo Como é que ia ser isso? Ah, essa é maravilha Boa galera, beleza Acordei Tô aí, eu conheço Tô felizão Bruno De Luca vai passar aí Trazer o videogame pra gente jogar Valeu Eu achei mó sacanagem Eu vou eliminar a Malra Imagem essa semana Porque ela desapareceu com a vara Sacanagem Está aí louco Né? Pela vara Vocês já entenderam a piada, né? Valeu Até o bloco que vem, hein?